Governo, sanciona a lei de infiltração policial no combate à pedofilia. Universidade cria núcleo de pesquisa para discutir ciência e fé. Planos de saúde têm novas regras de cancelamento. Presidente eleito na França vira notícia no mundo. Olá, começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado porque mais uma vez você está aqui com a gente para acompanhar o nosso debate, nossa semana, o que chamou a atenção, o que é destaque para a gente. A gente discute agora aqui no Redação Novo Tempo. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem. Tudo certo. Eu queria aproveitar esse momento, porque vai que eu esqueço no final do programa, eu quero mandar um abraço para todas as mamães que estão assistindo a gente. Feliz Dia das Mães para vocês, em especial a Dona Geni, que é a minha mãe, mora em Lenguete. E a Dona Luciene, que é a minha. Calma, deixa esse momento para mim. Mãe, um beijo, viu? A senhora é muito importante na minha vida, sempre. Ah, que cute. Que bonitinho. Podem mandar para a mãe de vocês. Eu quero mandar também para a Dona Geni, mas que não é a mãe da... Quer dizer, um abraço para a Dona Geni, que é a mãe da Suzane também. Ela não gostou de você. Mas a minha sogra também chama a Geni. E é Lima também, né? Geni e Lima, as duas são homônimas. Que coincidência da vida. É, mas um abraço para a minha mãe, a Maria, para a minha avó, a Zezé, que está acompanhando o Redação Novo Tempo. Sempre um beijo para vocês. Se eu não... Já gosto. É, não, se eu não me colocou a gente no barco. Vai ficar lá, vai ficar. Seremos péssimas pessoas. Um feliz Dia das Mães aí para a minha mãe, Dona Laura aí, e também para a minha avó, Zilda, que às vezes assiste aqui o Redação. E para minha esposa, que é a mãe também. É verdade. É verdade. É a mãe da Mel. É a mãe da Mel. O Cauê, que é nosso produtor, está mandando para a mãe dele, a Patrícia. Também. Bom, pronto, todas as mães abraçadas e tudo. Todas as mães. Vamos lá então para os nossos destaques de hoje. Hélio, vamos falar sobre o Lula em Curitiba? Foi a grande notícia da semana, né, no cenário político. Isso era guardado, a defesa do ex-presidente tentou postergar, tentou suspender o depoimento com algumas argumentações, talvez até plausíveis, né, disse que havia pouco tempo para ter acesso a todos os autos do inquérito. Essa ação sobre a qual o Lula foi prestar depoimento diz respeito àquele triplex no Guarujá, que segundo as investigações da Lava Jato, o triplex teria sido repassado a ele por, assim, como se fosse uma forma de lavagem de dinheiro, de um dinheiro repassado pela empreiteira OAS. Tanto que a obra era conduzida pela OAS e tal, o próprio Léo Pinheiro, dono da OAS, segundo o Lula, eles estiveram juntos ali porque o dono da OAS estaria lá para fazer a venda. Eu fico imaginando, né, o dono da empreiteira, uma das maiores do país, indo lá pessoalmente fazer uma venda de um imóvel. Mas, enfim, chamou muita atenção do Brasil e do mundo porque foi a primeira vez em que o ex-presidente Lula foi ouvido pelo juiz Sérgio Moro como réu nessa ação da Lava Jato. E aí, depois desse confronto dos dois ali, ficam as expectativas de cada lado, né? Os defensores, apoiadores do ex-presidente Lula dizem que ficou comprovadíssimo no depoimento que durou praticamente cinco horas que o triplex nunca foi do Lula, nunca foi de nenhum parente dele, nunca foi destinado a ele. Já, de outro lado, os que argumentam contrários ao presidente dizem que ficou claro justamente o contrário, que o imóvel era, assim, destinado ao Lula. Agora vai caber a justiça dar andamento no prosseguimento dessa ação para bater o martelo a respeito dessa ação. Nessa ação, o Lula é réu por uma suposta lavagem de dinheiro, recebimento indevido de bens, né, destinados aí pelas empreiteiras, tudo dentro de um âmbito de corrupção investigado pela Lava Jato. Agora, só um detalhe, me corrija se eu estiver errado, se o Lula não for considerado culpado, está tudo certo, acabam as acusações com ele, nesse caso específico, né? Nessa ação específica. Ele tem outras ações, em outros lugares, inclusive. Mas caso ele seja condenado, pelo que eu entendi, a defesa dele pode recorrer em segunda instância ainda, né? Sim. Ele não é preso necessariamente num primeiro momento, caso seja julgado como culpado, é isso, né? Exatamente. É o normal, né? A primeira instância, sob a guarda do Sérgio Moro, pode decretar a condenação e cabe à defesa recorrer à segunda instância. Ele não necessariamente é preso. Na segunda instância, existe a prisão imediata na segunda instância que o STF aprovou no ano passado. Mas há casos de pessoas condenadas em primeira instância na Lava Jato que estão presas. José de Seu, por exemplo, né? Mas aí, porque... Estava, né? Saiu semana passada. Porque o Sérgio Moro pode dizer, olha, para resguardar a investigação, quero que fique preso. Mas aí vai caber ao Supremo definir se fica ou não, caso venha a ser preso. Leite, vamos falar sobre eleições na França, eleições presidenciais. Vamos falar em francês. Olha só que bonito. Não, é... Emmanuel Macron foi... Não, mas fala como seria a pronúncia francesa do presidente. Fica muito pedante, né? Não, mas faz para a gente ver. Ah, mas eu sei quem destaca isso. Como é que é aquele vídeo que fala, né? Woody Allen, não. Fala para a gente ver como é. Não, Emmanuel Macron. Vamos falar em português, né? Estou com vergonhinha, estou com vergonhinha. Não é sempre que a gente vê o André Leite acanhado. Mas eu gostaria de saber. Mas Emmanuel Macron foi escolhido como presidente da França. Na segunda... No segundo turno, né? Ele venceu a candidata Marine Le Pen. E agora ele foi eleito... É o presidente mais novo eleito na história da França. Ele tem 39 anos. Que nunca havia concorrido. É, um novão, né? E ele nunca tinha concorrido para um cargo público, assim, né? Que necessita de eleição e tudo mais. Ele tinha sido ministro da economia do atual presidente, François Hollande. E há um ano, exatamente um ano, em abril de 2016, ele saiu do governo de François Hollande e fundou um partido. Que é o partido, esse eu vou ter que falar em francês, não tem jeito, An Marche. Que é o... Mas eu não fiz todo o coisadinho. Eu estou ligado, eu estou ligado. É, traduzindo o que ele dizia, em marcha. E a partir daí ele começou a conseguir bastante espaço. Conseguiu muitos apoiadores. Eles fizeram um contato próximo da população francesa muito grande. Apostaram muito em internet. Ele se colocava como uma nova opção, né? E deu certo. Muita gente no começo falou que não ia dar em nada e tudo mais. Falaram que ele ia... Estava saindo do governo e ia ser meio que um solitário. E no final das contas, deu certo. Em um ano, ele saiu do governo, abriu um partido, se lançou como candidato. E agora é o presidente da República da França. Um pouco de sorte também, né? Porque o favorito para as pesquisas passou por um revés aí de acusações de corrupção. Ele despencou, é. Exatamente. Teve mais essa também, né? Então, tudo... Mas chama a atenção, né? O universo conspirou. É, para que desse certo e agora ele é o presidente da França. Isso é por causa da Dilma também, né? O quê? Como é que é isso aí? Eles estão em conversa paralela aqui. Eu não estou entendendo. A Suzane disse que chama a atenção o cara nunca ter disputado um cargo público antes e ser eleito presidente da República. Mas ela estava com o apoio do Lula, né? Ali, do lado, fortemente. É, nesse caso, ele estava um pouco mais sozinho. Ele estava só. Parabéns para ele, eu acho. Ele, Emmanuel Macron. Aí. Eu sabia que você não ia desapontar a gente, gente. Ele estava doido para dizer, mas ele estava com vergonhinha. É que eu acho que eu peguei ele de surpresa. Suzane, o seu destaque é sobre as novas regras de cancelamento dos planos de saúde no Brasil. É, então. Eu fiquei um pouco descontrolada aqui na hora de rir do leite. É, legal essas novas regras, né? Eu gostaria de destacar as três mais importantes, né? O que todo mundo realmente está dizendo. Que a primeira delas, que chama bastante atenção, que é o cancelamento imediato do plano. Anteriormente, a pessoa tinha um prazo aí de 30 dias, mas há quem diga que a situação era muito mais complicada, porque a gente ouve relatos de pessoas que tentaram cancelar o plano de saúde e foi, assim, um sacrifício, né? É realmente uma situação que demorou tempo e a pessoa liga e não resolve. E aquela coisa dolorosa de sempre que todo consumidor, né? O Eric está sempre no jornal, está aí ouvindo. Que a operadora telefônica e a operadora de plano de saúde é realmente uma coisa esquisita. E agora, a partir dessa nova resolução, o pedido de cancelamento, ele tem que ser feito. Se o beneficiário pedir, ele deve ser cancelado imediatamente pela operadora, o que é muito legal, positivo. Outra coisa, antigamente as operadoras, elas estipulavam o seguinte, que se o titular desistisse do plano, então os dependentes também caíam fora, né? Agora não. Se o titular quiser deixar o plano, os dependentes, eles continuam com o direito de permanecer, claro, obedecendo todas as regras contratuais, né? E outro que eu gostaria de destacar também é em relação aos casos de inadimplência, porque antes a pessoa, se ela tinha alguma dívida com o plano de saúde, queria procurar um outro mais barato e tal, ela não poderia se desvincular do plano, né? Agora, ela pode sim. Mesmo que ela esteja devendo, mesmo que esteja com inadimplência, ela pode cancelar o plano, procurar outro, mas tem que negociar os valores, obviamente, né? Pagar a dívida depois do plano cancelado. É pagar, isso, nessa ordem, e tem que pagar, né? Claro. Afinal de contas, é uma dívida. Só que tem algumas coisas importantes também para que o consumidor tem que ficar atento, que é o seguinte, que a quebra de contrato, ela continua do mesmo jeito, permanecendo, né? Acho que 12 meses. Então, se houver a quebra de contrato, o consumidor vai ter que arcar o beneficiário, melhor dizendo, com a situação. E daí, tem multa de 30 mil reais, caso o plano de saúde não cumpra com as regras estabelecidas. Então, vale a pena aí você acompanhar certinho esse processo, porque se você tiver algum problema, é só você denunciar e recorrer. Outra coisa também bem legal, que é o seguinte, o plano de saúde vai ter que... Meu tempo está acabando? Não. Você tem 30 segundos. O plano de saúde, ele vai ter que estabelecer canais eficientes, seja telefone, internet, ele vai ter que fazer funcionar, vai ter que fazer valer desses canais de atendimento, porque não adianta nada também ter toda essa situação se o canal de comunicação não funcionar. Vai ter que estar atento a isso aí também. Muito bem. Bom, a gente vai fazer a nossa saída para o intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre a lei de infiltração policial na internet no combate à pedofilia. que foi sancionada essa semana. Redação volta já, não sai daí.